Mano, sério, a última semana foi bem inusitada na minha vida, do nada eu ganhei um LG G2 e um LG G3, consegui arrumar meu S2 Lite que tava com problema na placa, comprando uma por R$20,00, até que do nada, do mais completo nada, o Victor do Vale, aquele carinha que me mandou uma caixa no mês de dezembro, se olha no espelho e pensa, por que não mandar outra? E me manda nada mais nada menos do que um Galaxy Tab 3, que obviamente eu já dei meus pulos pra pôr uma ROM customizada aqui, e manda um clássico Moto G de segunda geração, acompanhado da chave pra abrir uma Galaxy S4 e adivinha? Graças a ela, eu consegui arrumar, e se já não fosse o bastante, o cara me manda a placa mãe do Falcon, que pra quem tá sem entender, eu sempre tive um Moto G de primeira geração na versão 4G, que era a versão que tinha menos ROMs, e não ter o Falcon era justamente o que me deixava fora do mundo das custom ROMs do Moto G de primeira geração. Sempre que eu tenho recebido de fãs, eu tenho que compartilhar isso com vocês, e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O meu nome é Matheus Alves, dono do canal Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. Depois de tantos anos querendo um, ano passado eu finalmente arrumei um Moto G de segunda geração. Porém, infelizmente, a gente tá no meio de uma pandemia, as coisas estão difíceis, e infelizmente, eu precisei vender o meu amigo. Até que do nada, o Victor do Vale resolve me mandar um de novo. Se tem uma coisa hoje que significa Brasil, é literalmente o Moto G de segunda geração. Onde, sinceramente, eu acredito que boa parte do país tenha tido pelo menos um. Eu não tive o Moto G2, mas eu tive o Moto G1, e agora que depois de anos eu tô de Moto G2 de novo, eu resolvi pôr a mínima OS nele. Eu sei que é meio estranho, já que ela é baseada no Android 5.1.1, onde no mercado que já tá chegando no Android 12, as pessoas não iam se sentir à vontade e usar o Android 5, mas pela fluidez e pela nostalgia, eu resolvi encarar. Junto com o nosso Moto G2, o maluco mandou um bumper, que é uma capinha lateral, mandou uma tampa turquesa, e mandou uma tampa preta. E uma das coisas mais legais que eu pude ter experiência de fazer nos últimos dias, foi rodar a GTA San Andreas numa tela de 7 polegadas. Onde, basicamente, pra aproveitar esse gancho, eu instalei uma ROM original customizada aqui, onde ela não tem os aplicativos do Google justamente pra deixar o tablet mais rápido. Então você baixa os seus aplicativos pela Yelp Store, ou pela F-Droid, você vê os seus vídeos do YouTube pelo NewPipe, apega na internet pelo Lightning, sendo, infelizmente, sacrifícios necessários em prol do desempenho do tablet. Eu sei que parece absurdo, mas até hoje o meu computador que eu edito os meus vídeos não aguenta rodar a GTA San Andreas. Então a ideia de você ter 7 polegadas pra poder jogar esse jogo é muito importante pra mim. Principalmente pelo fato que GTA San Andreas é super otimizado pra GPU que tem aqui dentro, que é a Mali 400. Ou seja, como vocês estão vendo, rodas sem tanto travamento. Olha só que coisa clássica, irmão. Onde literalmente a parte mais negativa do Galaxy Tab 3 fica sendo a estoque toda bugada dele. Mas basicamente, pra quem tem o mínimo conhecimento de software, vai conseguir passar por esses problemas na maior tranquilidade. Principalmente pelo tamanho da tela que é perfeito pra consumir mídia. Tanto pra jogar, quanto pra ver vídeos no YouTube. O que, sinceramente, foi um presente bem inusitado, cara. Outra coisa que ele me mandou que me ajudou muito foi álcool isopropílico. E que me ajudou bastante a recuperar aparelhos como o meu S4. O maluco é muito gente boa, cara. Na moral, tão gente boa a ponto de me fazer gravar esse vídeo às 2 horas da manhã. Eu queria humildemente agradecer ao Victor do Vale. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer pra retribuir. E outra coisa que eu queria fazer é mostrar pra vocês o unboxing, cara. E depois de um baita tempo, a caixa do Noah finalmente chegou. O Noah é o Victor do Vale. Aquele carinha que já me mandou uma caixa com uns celulares que eu já fiz vídeo aqui. E, bom, primeira parte aberta. Segunda parte aberta. Agora só falta, literalmente, a parte inferior. Mano, eu tô numa emoção absurda. Porque ainda hoje chegou o Nexus 5, cara. Eu não sei qual vídeo vai sair primeiro. Se é o da caixa do Noah ou da caixa do Nexus 5. Mas eu sei que são aparelhos que fizeram parte da minha vida. E, tipo, eu tô ganhando ele de presente dos meus inscritos, cara. Isso é muito bizarro, tá ligado? O Victor do Vale é um carinha que me acompanha desde 2016. A gente troca muita ideia no Telegram. E, cara... Olha só que absurdo, cara. Meu Deus, velho. Deixa eu ver o que que tem aqui. Mano, ele já tinha me falado que ele ia me mandar. O maluco me mandou um bumper. É sério? Ele me mandou, basicamente, um Moto G2 com uma tampa traseira extra e um bumper. Mano, como assim, cara? E um bumper? Mas, beleza. Aqui a gente tem... Eu acho que era a placa do Moto G1 que ele falou que ia me mandar. Aqui deve ter o álcool isopropílico que eu pedi pra ele. E aqui tem o tablet que ele falou que ia me mandar. Meu amigo, isso daqui é um Galaxy Tab 3 trincadinho. Muito bonito. Eu tô louco pra permanecer no GenMod 10.2 aqui do Android Jelly Bean 4.2.2 e usar ele pra eu brincar. Deixa eu ver se ele veio com carga, se ele veio com carga. Aparentemente não veio com carga. Mas o clássico Moto G2 veio. O famoso Titan. E aqui tá o álcool isopropílico que eu ia utilizar pra tentar limpar a dock do meu iPhone 3GS. Que muitas pessoas me pedem vídeo até hoje e eu não consegui terminar esse vídeo pra vocês. Que era daquela clássica série de como é usar um iPhone antigo em pleno 2020, em pleno 2021. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu só quis dividir com vocês os presentinhos que eu ganhei. Mostrar pra vocês que o YouTube não é feito só de view e sim de fidelidade. Onde pessoas que estão do meu lado há anos simplesmente estenderam a mão pra me ver crescer. E isso não se ganha com view, não se ganha com AdSense, não se ganha com todo o dinheiro do mundo. E sinceramente, amigos, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Victor Udovali. Muito obrigado você também. Você mesmo que tá me assistindo, que faz tudo isso dar certo. Já são mais de oito anos na internet e se você não apoiasse os nossos vídeos, simplesmente esse canal não existiria. Muito obrigado por existir e fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.